Maria Lúcia Maria Lúcia Maria Lúcia Maria Lúcia Cuidado com o sol Pensei na volta, passa aqui na padaria Põe árabe com os brioches Maria Lúcia Se é um eixo mesmo Pedi um biquíno que eu te presto a chuva Pra te proteger E se fizer sol Tudo bem Se não fizer nada Tudo bem E se fizer sol Tudo bem Se não fizer nada Pensei na volta, passa aqui na padaria Põe árabe com os brioches Maria Lúcia Se é um eixo ver Pedi um biquíno que eu te presto a chuva Pra te proteger Pensei na volta, passa aqui na padaria Pensei na volta, passa aqui na padaria Vem com o Marque!